Augusta rainha dos céus e senhora dos anjos, vós que recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça da sepente, a humildemente vos rogamos, enviai vossos santos anjos para que as nossas ordens protejam-nos de todos os mares, ajudando-nos a combater-nos por toda a parte. Quem como Deus, santos anjos e arcanjos, defendem-nos e guanem-nos. Ó Maria, rainha dos anjos, mandai o São Miguel, defendem-nos em todas as ocasiões de perigo da alma e do corpo. Amém. Augusta, exigida, carregando-nos e dominando-nos anglosos, vós que recebeste-nos por dene-nos e morcine-nos e oprimente-nos, capitan-sepentes. Suponestes de haguem-nos, santos anjosos-tos-mitted-nos, e dominando-nos costo-tos-tos-tos-tos-tos-tos. O Censou-tos-tos-tos-tos-tos-tos-tos-tos-tos-tos-tos-tos-tos. Ó Maria, rainha dos anjosos-tos-tos-tos-tos. e a definição de Deus e a pequena animação de Deus e a composta. Amen. Amém.